olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de seis carreiras esse ponto ele é múltiplo de oito mais um então é só fazer oito mais oito mais oito e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra então aqui vou fazer a primeira carreira uma duas três correntinhas uma duas três quatro aqui na quinta um ponto alto eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto até o final o aqui na carreira dois eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto então carreira 3 uma correntinha vou virar aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas agora vou pular 123 aqui na quarta correntinha dois pontos altos fechado juntos uma duas três correntinhas aqui eu vou repetir novamente eu faço um ponto alto sem terminar novamente mais um ponto alto sem terminar e aqui o arremato tá uma duas três correntinhas 123 aqui no quarto quarto um ponto baixo 123 aqui no quarto eu vou repetir novamente dois pontos altos fechados juntos uma duas três correntinhas e novamente nesse mesmo lugar dois pontos altos fechados juntos uma duas três correntinhas uma duas três aqui no quarto um ponto baixo e só repetindo desta forma até o final então aqui eu terminei da mesma forma tá três correntinhas e um ponto baixo lá no último ponto tá bom então agora eu vou fazer a carreira 4 uma duas três correntinhas vou virar aqui nesse espaço um ponto alto uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui novamente um ponto baixo uma duas três correntinhas e mais uma vez aqui um ponto baixo tá bom vai ficar assim ok uma duas três correntinhas então aqui ó nesse espaço um ponto alto sem terminar aqui no espaço seguinte eu vou repetir um ponto alto sem terminar e arremato então agora é só repetir uma duas três correntinhas aqui dentro desse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui dentro desse espaço um ponto baixo três correntinhas novamente um ponto baixo e três correntinhas um ponto baixo três correntinhas um ponto baixo três correntinhas e um ponto baixo aqui eu fico com três argolinhas tá e é só seguir fazendo assim então aqui pra terminar eu vou terminar da mesma forma aqui tá bom fazendo as três correntinhas fazendo as três correntinhas aqui nesse espaço um ponto alto sem terminar e aqui no ponto baixo um ponto alto sem terminar e arremato ok então agora eu vou fazer a carreira 5 uma duas três correntinhas eu vou virar então aqui nesse mesmo lugar um ponto alto e novamente mais um ponto alto uma duas três correntinhas tá então aqui eu vou pular a florzinha eu vou vir aqui onde tem dois pontos altos fechados juntos e aqui eu vou fazer um leque de um ponto alto 2 3 4 5 pontos altos então agora é só repetir uma duas três correntinhas aqui eu faço meu leque de cinco pontos altos ok então da mesma forma que eu começo eu termino agora carreira 6 uma correntinha viro e aqui nessa carreira eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto aqui eu vou fazer um leque de 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 um ok e é só seguir fazendo esta carreira e as demais é uma gracinha essas florzinhas né então é isso se vocês gostaram deixa no joinha e até a próxima obrigada beijo tchau